Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E, meu, quem de vocês querem que eu realmente revide essa Katika? Eu sei que muita gente quer, então, meu, se você quer fazer parte dessa Katika Deixa o seu like no vídeo agora, porque é muito importante E você vai fazer parte da Katika em realmente deixar o like, beleza? Então, comenta aí, Wolf, eu quero participar, que eu vou selecionar algumas pessoas pra participar aqui da Katika comigo Então, é isso aí, galerinha, deixa o like no vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Mas o que que é isso? Ai, meu Deus, esse é na minha casa, essas horas Ah, ele vai ver Saruto! Ai, meu Deus do céu, pra que gritar tanto de manhã? O que que você fez? O que? O senhor vai me explicar o que o senhor fez O que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Lá em cima, lá, ó Ah, você gostou, vovô? O que que é isso? Isso aqui Isso aqui, o que que é isso aqui, ó? Ah, você gostou? É o meu, todos os meus avós de a Katika Por que você fez isso aí? Ah, eu mandei fazer Ah, o senhor, na verdade, é uma foto sua mesmo, vovô Ah, tá, 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 tá Ó, e esse daqui é o meu tio É, esse aqui é... Pena que não está entre nós mais, hein? Seria muito útil Mas sabe por que que eu fiz tudo isso aqui, vovô? Ah Até o meu escudo desde a minha Katika ficar pronta Peraí O que é? O que que é essas coisas aqui? Ah, ai meu Deus, isso daí ferrou agora O que que você fez? Ah, então, você sabe que essas espadas são dos espadas X, né? Sim, tem até aquela de vento do Madara A Gambai, é, então Eu meio que... Peguei elas pra mim, pra minha Katika O senhor pegou elas? Peguei, tinha algumas lá na coisa do Hokaku e do meu avô Tinha umas que eu comprei Ah, eu comprei daquele que ele erbia essa merrada também Você comprou dele? Comprei Ele te vendeu de boa? Ah, na verdade não Na verdade no começo ele não quis me vender Mas eu meio que peguei emprestado um pouco Você não usou o seu olho, né? É... Ai meu Deus Olha pra mim Que isso vai dar problema pra Vila da Folha Você sabe disso, né? Mas é só uma... Uma espada Eles vão entender que você saqueou as outras aldeias E vai ter guerra de aldeia Não Ah, você tá falando que eu vou causar uma guerra agora, então Você pode causar uma guerra de aldeias De novo Ah, tá bom Eu devolvo a chama errada Mas ele falou Toma, Saruto, meu Lorde Pode ficar com a espada Ah, você deve ter usado o olho pra ele falar isso, né? Claro que não Eu vou perguntar pra ele depois, então Ai meu Deus do céu Tá Devolve a chama errada pra ele Ai meu Deus do céu Toma, toma, toma Ela não gosta muito de mim Eu vou perguntar pra ele, hein? Eu vou perguntar pra ele Tá, mas ela pode ficar, né? Tá Aham, pode ficar Você gosta também Você quer usar ela, vovô? Ai, faz... Que? Eu nunca falei isso Devolve a chama errada Ih, pera, calma Depois eu devolvo Eu vou falar com ele primeiro Você chega Vovô Sai 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 Vovô, você vai falar Saruto, meu netinho querido Toma essa espada Pode ficar com ela Saruto, meu netinho querido Fica com essa espada Pode ficar com ela Olha, pega lá Por que você faz isso? Mas, vovô Eu tenho um assunto mais importante Pra falar com você Do que esse O que? O que? Ontem, quando eu tava Ai meu Deus Como que eu vou te falar isso? Sabe a Titsuna? Ah Ela meio que tá no hospital, vovô Por que? O que você fez com ela? Eu nada Eu não fiz nada com ela Ah, não, Titsuna Volta aqui Eu não fiz nada Perdão, o Saruto é meio louco Às vezes O que foi? Eu não fiz nada Você não fez nada? Então quem fez? Quem fez foi o Kawaki, vovô Ele veio aqui também? É, ele renasceu realmente Aquele Lutsug Ele renasceu o Kawaki Não sei como Mas ele renasceu Ele veio até mim, vovô Geralmente as pessoas Ah, droga Geralmente as pessoas Ai, ai, tu que manda Vovô, cuidado Ah, ah Ele usou algum tipo de coisa aqui dentro Ah Vovô Que coisa estranha Ah O caixão dele não tava aqui É Você pegou Não, agora não Eu também não peguei Ai, meu Deus Acho que pegaram o caixão dele também Ai, meu Deus E vovô? Mas eu vi agora há pouco Ele tava aqui Ah Será que ele tá aqui perto? Não sei Mas quem pegaram o caixão dele? Não sei Mas aquele Lutsug, vovô Ele queria fazer um exército comigo E com o Kawaki Pra destruir o meu pai Porque ele tem muita raiva do meu pai Entendeu? Então eu acho que ele que reviveu o Kawaki E tem mais uma coisa Você lembra na quarta guerra ninja Quando o Madara reviveu? Sim Sabe que ele não tava com todo o seu poder, né? É, sei, sei O Kawaki voltou mais forte Mais forte? Mais forte, vovô Ele me deu uma surra Ai, meu Deus Ele falou alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Alguma coisa que ele disse? Não sei Eu sei que eu consegui colocar ele naquele genjutsu, vovô, sabe? De ficar queimando por dentro E ele foi embora falando que ia voltar E eu tô achando que ele vai voltar muito em breve Ai, meu Deus Então a gente tem que ficar preparado Eu não acredito que aquele cara E o cretino tá de volta Vovô, quando você faz o Madara Tensei Eu sei que existem duas formas de De meio que parar o Madara Tensei, né? Que é Ou pegando o dono do Jutsu, né? Uhum Ou Meio que fazendo uma emoção Meio que No cara que foi revivido, não é? Sim Ou tirando também o selo que tá nas costas dele Pra tirar o controle Tá, então Ou a gente tem que derrotar aquele Otsugi Ou fazer o Kawaki sentir alguma emoção Ou tirar esse selo Ou tirar o selo Acho que não vai ser tão fácil a gente tirar ele Não, porque talvez seja outro tipo de Ado Tensei Porque é de outro mundo isso aí Será? Porque Se eu não me engano Aquela vez que teve aqueles Ado Tensei Lá do 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 colecionador do Jutsu Não tinha Selo atrás Lembra? Não tinha? Não Ai meu Deus Ele era muito perfeito Como que você parou mesmo? Como que você parou ele? Eu não parei ele ainda Ele existe ainda Ele existe ainda? Tinha que ter derrotado ele Já, vovô? Ai, eu pensei que eu também tinha derrotado ele Mas ele não foi derrotado ainda Meu Deus do céu Imagina agora Imagina agora se esse Otsug O Kawaki E esse colecionador do Jutsu Se juntam pra derrotar a Vila Ai, tem uma coisa pior Que eu não queria te contar O quê? Lembra aquela vez lá Que eu falei Que tinha um inimigo muito poderoso Aqui também Entre a gente? Lembro Ai, o Zetsu Negro ainda está vivo Não O Zetsu Negro Sim Mas ele não morreu há muito tempo atrás? Ele sempre está Sei lá o que que ele é Ele é uma criatura nojenta, estranha Que vive escorregando por aí Meu Deus Isso está sendo um perigo, vovô Se todos eles se juntarem A Vila está totalmente comprometida, vovô A gente tem que fazer alguma coisa Não só a Vila O mundo inteiro O mundo inteiro Meu Deus O que a gente pode fazer, vovô? O que a gente vai fazer? Ai, eu não sei o que eu posso fazer Eu não sei Talvez seria Foi bom que você fez essa Meio que Akatsuki nova Porque vai juntar Os poderes de vários ninjas poderosos E vai unir E fazer uma equipe poderosa o suficiente Para conseguir ganhar desses monstros É, então Mas eu estou precisando de ninjas Só está eu e você por enquanto, vovô E se a gente for ver Se existem ninjas em outras vilas Ou alguma coisa do tipo? Você acha? Pode ser Sempre é bom achar alguém novo A gente pode E tentar procurar alguém Isso pode ser bom Vamos então? Vamos Coloca sua roupa então, vovô Ai, tá bom Eu vou colocar Tomara que eles não pensem que eu estou, né? Que você voltou a ser da Akatsuki? É Ah, então vamos lá Então Vovô A primeira pessoa que eu quero ver É aquele filho do Gaara, sabe? Eu queria ver se ele queria participar Ele é um cara muito habilidoso Eu fiquei sabendo O neto do Gaara também é bom, sabia? O neto? Conhece? É O gank, conhece o gank? Ele manipula areia também? Não, na verdade ele manipula o ouro O ouro? Sim, sim, sim Nossa, então isso pode ser muito bom pra gente, vovô Então vamos lá Ele consegue fazer uma pirâmide gigante de ouro Que você nunca sonhou em ver Sério isso? Sério, é muito futuro Isso é tipo um tipo de selamento que eles já tentaram fazer uma vez, sabia? Contra o Madara Ah, vovô Ai, ai, que sentimento é esse? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ele tá ali É o Kawaki, eu vi ele Eu vi ele Eu vi ele Eu vi ele Saruto e Sasuke Vocês dois juntos Parece que é dois coelhos numa cajada só Parece Você não vai se errotar, gente Eu vou pegar o meu cajado Como você tem isso? Eu vou pegar o meu cajado Como você tem esse cajado? Como? Você não tem isso Você não tem isso Não é possível Peraí, peraí, peraí Saruto, vem pra trás Vem pra trás Deixa eu ver uma coisa O que é esse negócio no peito dele? Kawaki, o que é isso? O que é esse negócio no seu peito? Surpresa Olha só, surpresa Vem cá Olha mais de perto Eu vou deixar vocês verem É a cara do Boruto Por que eu te dei a cara do meu pai no seu peito? Seu maldito O que você fez com ele? Agora você entende Por que eu tenho os poderes do seu pai? Parece que a profecia se realizou de novo Seu maldito Você pegou as células do meu pai Seu maldito Eu não vou te perdoar Eu já sei o que aconteceu Eu já sei o que aconteceu Quando o Boruto matou ele Acabou transferindo um pouco das células dele Que nem aquela vez que o Hashirama Derrotou o Madara, lembra? Então agora ele tem tantos poderes dele Quantos poderes do meu pai? Sim, praticamente Talvez ele possa ter Até aquela transformação Mesma que é tua Lembra? Aquela do Ying Yang Não, isso não é possível Ele tá fazendo o Hajenga O Kawaki fazendo o Hajenga O que? Ele tem uma transformação nova? É verdade isso? Você não vai conseguir fazer essa transformação nova Eu tô atrás Ele tá atrás mesmo Seu maldito Meu Deus, agora ele tem as células do meu pai E a dele mesmo, vovô Ele praticamente tá igual a mim Saruto, calma Calma, Saruto Ele pode tá até igual a você Mas ele não tem as habilidades que você e eu temos É, porque eu sou melhor que vocês dois Eu vou usar minhas cunas de energia agora em vocês Ele realmente tem isso igual a mim Isso não é possível Isso não é possível Droga, droga, droga Ele tem mesmo Meu Deus Kawaki, o que você quer aqui na vila? O que você quer com a gente? Fale agora Eu quero fazer minha vingança Você não vai se vingar do meu pai Eu vou acabar com o dono desse seu jutsu Eu vou acabar E você vai acabar sumindo de vez nesse mundo É Eu vou acabar com você, Kawaki Dessa vez eu vou acabar com você Vamos, vovô Vai, vovô Cuidado, cuidado, vovô Não faz isso Meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele foi? Estou escondido Quero ver vocês me acharem Cadê ele? Cadê ele? Esse cara é uma cobra Esse cara é uma cobra Isso não é possível, vovô Cadê ele? Esse pior é até que Orochimaru Ele sumiu Sumiu, cadê? Isso não é possível O vovô vem aqui Então agora as coisas ficaram pioras Saruto Você percebeu? Agora ele tem o DNA do meu pai e o dele mesmo O que a gente vai fazer em relação a ele? O que foi em direção ao seu pai? Hã? O que foi em direção ao seu pai? Não, eu acho que não Meu pai não tá na vila agora Eu acho que não foi não Ai, que droga Ele conseguia fazer o Rasen Ele conseguia fazer várias coisas Que ele não sabia fazer antes Ele conseguia fazer tudo O que o meu pai conseguia, vovô Eu acho que é importante agora A gente realmente Reviver essa casa Porque vai ser muito importante, vovô Realmente Eu acho que é o que a gente mais pode fazer agora Tá, então vamos então Pro... Pra vila da areia Que eu acho que é muito mais importante O que a gente faz agora, tá bom? Ai, meu Deus do céu Vovô, a gente vai reunir quem? O que você tá pensando? Você já pensou em alguém? Não, não pensei em ninguém ainda Porque todos... Todos pararam de treinar Não acharam que tava tudo bem Ai, meu Deus do céu Mal sabendo, está tudo mal agora Vamos logo então Eu vou pra... Pra vila da areia, vai Vamos